Salve, salve! E aí, tudo certinho por aí? Espero que sim, eu sou o Márcio Oliveira, bem-vindos ao canal PlayAndroid. E no vídeo de hoje, pessoal, é um vídeo muito legal, porque eu vou fazer a comparação entre esses dois smartphones aqui. Um deles é o Xiaomi Mi 9T, que é esse bonitão aqui, e o outro é o Motorola One Hyper, esse lindo aparelho da Motorola. Bacana, né? Bom, os dois aparelhos, eles têm a mesma proposta, que é a câmera retrátil e um ganho maior de tela. Bacana, né? Em consequência disso. Mas, nós, eu, você aí, quer saber qual dos dois aparelhos é o melhor, né? No quesito hardware, no quesito câmera, enfim, bateria, enfim, tudo. Qual é o melhor? É o que nós vamos ver hoje, neste vídeo. Então, brother, se liga aí que o show vai começar. Bora! Muito bem, já deixa o seu like aí, para dar aquele incentivo aqui para a gente, beleza, brother? Se você é novo aqui no canal, se inscreva aí e seja feliz aqui. Firmeza? Já era. Bom, vamos começar pelo peso dos dois aparelhos. O Motorola One Hyper, ele tem uma tela maior, a tela dele é de 6.5 polegadas, contra uma tela de 6.39 polegadas do Mi 9T. Em consequência disso, é claro, o Hyper se torna mais pesado. Ele pesa 210 gramas, contra 191 gramas do Mi 9T. As dimensões do Hyper são maiores que do Mi 9T. São 76,6 milímetros de largura, 161,8 milímetros de altura, espessura 8,9 milímetros. Contra 74,3 milímetros de largura, 156,7 milímetros de altura, espessura 8,8 milímetros do Mi 9T. Mas, pessoal, o momento mais esperado deste vídeo aqui ia ser as câmeras. Eu ia colocar no final, mas não, não resisti. Vou colocar já, já vou falar sobre as câmeras deste aparelho aqui. Olha só, o Hyper, ele conta com câmeras duplas aqui na traseira, sendo uma de 64 megapixels e uma de 8 megapixels. Ambas com abertura de f2.0. O Mi 9T, por sua vez, entrega um conjunto de três câmeras, sendo uma de 48 megapixels com abertura de f1.75, uma de 8 megapixels para modo retrato, com abertura f2.4 e uma terceira câmera de 13 megapixels, a ultra-wide, com abertura de f2.4. Pessoal, sobre as imagens que a gente tirou aqui com os dois smartphones, eu vou explicar aqui para vocês os detalhes, tá ok? Bom, megapixels não é tudo, tá ok? O importante também é a abertura de foco. Então eu vou explicar esse lance rapidinho aí para vocês entenderem, tá ok? Olha só, a câmera do Motorola One Hyper aqui, ela tem um sensor de 64 megapixels e uma abertura de f2.4. Esse número relacionado ao f, geralmente quanto menor o número f for, melhor será a qualidade da imagem em ambientes poucos iluminados, tá ok? Como vocês estão vendo aqui na figura que eu coloquei, a abertura do sensor f1.7 é maior e em consequência disso, a entrada de luz também vai ser maior. E quanto maior o número f, melhor ficariam as fotos com muita luz, pois a abertura do sensor será menor, ocasionando a entrada de pouca luz. Pois bem, vamos lá, na prática aqui eu estou com os dois aparelhos, liguei a iluminação da tela no máximo dos dois, abri aqui o app de câmera de ambos, estamos aqui com a câmera principal dos dois aparelhos. No Hyper, notem pessoal, a imagem é mais clara, estão vendo aí? Dá para ver, né? Já que no Mi 9T a imagem é um tom amarelado, tá ok? Mas esse tom amarelado da câmera aí do Mi 9T não quer dizer que seja ruim, pelo contrário, é o que nós vamos ver agora, tá ok? Olha só, eu tirei algumas fotos aqui na luz do sol, em ambiente com a luz do sol, para a gente fazer algumas análises aqui. E nessas imagens tiradas com a câmera principal dos aparelhos, notem que a do Mi 9T chama mais atenção, a imagem é mais nítida e as cores mais saturadas. No Hyper é a mesma captura de imagem, porém as cores ficam, digamos assim, opacas, né? Olha só, nessa outra imagem aqui, o azul do céu aqui no Hyper é mais natural do que o Mi 9, pelo fato do sensor usar uma abertura de f2.0, que é menos entrada de luz, ao contrário do Mi 9T, né? Que tem uma abertura de câmera principal de f1.75. Ou seja, a entrada de luz é maior nas imagens capturadas. Até parece que o Mi 9T aqui, né pessoal, olha só como vocês podem ver, parece que está usando algum filtro aqui. Mas não, é imagem sem edições do próprio aparelho. Vamos analisar aqui outra imagem? Olha só, por falar de maior entrada de luz aqui do Mi 9T, né? Na abertura de foco de f1.75, é visível nessa imagem aqui que de fato está mais iluminada do que o Motorola Uni Hyper, não é verdade? Em consequência dessa iluminação, as cores elas ficaram mais vivas, mais nítidas aí, como vocês podem ver. Cores bem fortes. Aqui na imagem ultra-wide, eu tirei essa foto aqui, está ok, com os dois aparelhos. Bom, aqui acontece a mesma coisa, o Hyper com a tendência para uma imagem mais natural. Na verdade, exatamente como a paisagem estava, o Hyper conseguiu traduzir em fotografia. E o Mi 9T, por sua vez, com uma imagem com cores mais fortes, mais saturadas. Digamos que está um pouco artificial aí, essa imagem do Mi 9T aí. Mas ficou muito boa, muito legal mesmo aí, para quem gosta desse tipo de imagem. Bom, pessoal, agora essas fotos aqui que eu tirei para a gente fazer um teste aqui, eu tirei dentro da minha casa aqui, com a lâmpada de luz de LED, aqui na sala mesmo, e também com a entrada de luz aqui da janela, aqui na sala. Bom, a imagem aqui do Mi 9T, mais uma vez, ela se destaca, né? Continuando, mantendo, né? Aí, tons fortes para as cores. O realce da cor é muito forte, isso deve-se à abertura do foco do Mi 9T, né? Que é f1.75, fez toda a diferença aqui. No Hyper, a imagem ficou mais próxima do natural, sim, ficou. Porém, sem brilho, como vocês podem ver aí, a imagem está sem brilho. Predominou mais o contraste na imagem, como vocês podem observar. Nesse caso aqui, nesse ambiente de luz, né? Que foi tirada aqui, essa foto aqui. O Mi 9T, ele sim entregou melhores imagens aí, como vocês podem comparar aí. Nessa outra imagem, percebe-se o contraste elevado aqui na foto do Hyper, pessoal. Olha só para vocês sentirem o drama aí, tá vendo? A entrega do foco de luminosidade da câmera do Mi 9T fez mais uma vez a diferença. Inclusive, os detalhes são mais perceptíveis. Já no modo noturno, o Mi 9T foi superior, pois ele consegue clarear ali nas imagens, como vocês podem ver, ele conseguiu clarear pontos escuros ali da foto, da cena ali que eu tirei, sabe? Clareou mais ali, como vocês podem ver aí os detalhes, tá? Mais claro. E, claro, manteve as cores nítidas também. Agora, para vídeos, pessoal. As câmeras traseiras aqui, para vídeos. Ambas as câmeras filmam na resolução máxima, a 4K, 30 frames. Esse vídeo aqui foi feito em 4K, com ambos os aparelhos no mesmo tempo. Olhando assim, esse vídeo parece até que não tem nenhuma diferença, não é verdade? Tem alguma diferença aí, me diz? Mas, quando você pausa o vídeo, aí você vai ver todos os detalhes sobre a qualidade. E o Hyper leva vantagem sobre o Mi 9T. Notem que os detalhes aqui da imagem do Hyper são mais visíveis. No meu rosto, ali no Hyper, ali é possível enxergar até uns fios de barba branca. Mas, que barbaridade, hein? Deu até para ver isso aqui no Hyper. Já que no Mi 9T, você já não vê esses detalhes. A imagem da minha pele ficou fosca. Olha só para vocês verem, né? Não só da pele, mas também da minha camiseta. Compare a cor da camiseta de ambas as fotos. Tá ok? No Mi 9T, está fosca. Já que no Hyper, a imagem é mais nítida, podendo enxergar até os mínimos detalhes ali. Olha só. Bacana, né? E sobre a câmera frontal, né? A câmera retrátil, ou seja, a cerejinha do bolo aqui dos dois smartphones, né? Tom, o charme desse smartphone. Bom, vamos lá. No Hyper, temos uma câmera de 32 megapixels com abertura de f2.0. No Mi 9T, temos uma câmera de 20 megapixels com abertura focal de f2.2. Bom, só pelos números aqui, o Hyper já se saiu na frente. Mas, é comparando as imagens que a gente vai ver aí os mínimos detalhes. Olha só. Nessa selfie aqui tirado por ambos os celulares durante o dia, né? Debaixo do sol aqui, o Hyper se saiu bem melhor. Cores firmes, bem empregadas, sem ruído qualquer. A imagem ficou bem nítida, revelando ali os mínimos detalhes. Vou dar um zoom aqui e reparem só nos detalhes, pessoal. Olha isso. Tá vendo ali os detalhes? Bacana, né? Na imagem aqui do Mi 9T, não conseguimos tamanho e perfeição. A luminosidade do Mi 9T aqui, que ele empregou na imagem, na foto, né? Não fez bem para as selfies. Reparem ali no meu ombro, ali no Mi 9T ali, ó. Alta luminosidade deixou a imagem descaracterizada. No Hyper fica nitidamente detalhada, como vocês podem observar. Olha também a cor da camiseta aí no Hyper. É justamente essa cor original a minha camiseta, pessoal. Exatamente essa cor. No Mi 9T, o tom amarelo fez perder a originalidade da imagem. Modo retrato aqui para selfies dos dois aparelhos é bem fiel. Não deixa a desejar não, pessoal. Tá ok? Olha só, ficou bem bacana aí o modo retrato aí, o fundo ali, né? Desfocado, ficou bem fiel mesmo. Daí vai da qualidade da imagem focada aqui. Claro, o Hyper saiu aqui, se superou aqui na imagem focada. Para vídeos com a câmera frontal, o Hyper também saiu na frente. O Hyper filma a curta distância, como vocês podem observar. O Mi 9T um pouco mais distante. A resolução máxima do Hyper é melhor. Ele filma em 1080 a 60 frames. Câmera frontal, hein? Enquanto o Mi 9T filma a câmera frontal máxima a 1080 a 30 fps. Agora vamos saber... Do hardware, desses dois aparelhos aqui. Vamos lá? Bom, os dois aparelhos, eles possuem Android 10. Porém, em quesito de hardware, o Mi 9T está bem na frente. Com chipset Snapdragon 730 da Qualcomm contra um Snapdragon 675 no Hyper. São 6 GB de RAM para o Mi 9T contra 4 GB para o Hyper. GPU Adreno 618 para o Mi 9T contra Adreno 602 para o Hyper. A memória de ambos chega em versões de aparelho até 128 GB. Tem de 64 GB também, mas o máximo 128 GB. No Hyper, essa memória pode ser expansível, pois ele possui um slot híbrido, cartão em si, mas a entradinha do microSD dele também, que vai até 1 TB de memória aí que você pode expandir. Já aqui no Mi 9T, ponto negativo. Não possui essa expansão para cartão microSD. Então, ele não tem expansão de memória. Então, no quesito hardware, o Mi 9T se sobressaiu aqui em relação ao Motorola One Hyper, né? Bom, agora a gente vai falar sobre a tela desses dois smartphones. O Hyper possui uma tela maior de 6.5 polegadas contra uma tela de 6.39 do Mi 9T. Porém, o Mi 9T sai na frente no quesito tela. Ele possui uma tela tipo AMOLED com 403 ppi de densidade de pixel. Já o Hyper possui uma tela tipo IPS LCD com densidade de pixel de 396 ppi. O Mi 9T conta com a proteção Gorilla Glass 5. Já a Motorola Brothers não revelou a proteção aqui do One Hyper. Agora, partiu a bateria para saber qual é a melhor bateria? Diz aí, fala aí. Qual é a melhor bateria dos dois aqui? Você já viu o Camry Hardware? Qual que é a melhor? Digo para vocês agora. A bateria dos dois, ambas, são 4 miliamperes hora. Ficou no empate aí, né? Mas, Márcio, qual gasta mais bateria então? Bom, vamos lá. Os dois aparelhos vão entregar o dia todo de bateria aí para você. E ainda, digamos que vai sobrar ainda bateria aí, tá ok? Mas, vocês podem dizer que o Mi 9T vai gastar mais bateria por causa do hardware, processamento, né? Ter melhor desempenho no processamento. Porém, digo que não. Pois não devemos levar isso em consideração. Uma vez que o processador aqui do Mi 9T, o Snapdragon 730, ele é equipado com tecnologias de eficiência de energia, que trabalham para otimizar ali o uso da bateria do dispositivo, tornando a plataforma perfeitamente capaz de dar com todos os recursos que o aparelho oferece. Sobre o carregamento da bateria, pessoal, o Hyper dá uma surra no Mi 9T, exatamente. Pois ele vem com um carregador Turbo Power de 45 watts, cara, mole, capaz de, em 10 minutos, carregar a bateria suficiente para 12 horas de uso. Meia hora, diz a Motorola, que o carregador leva ao aparelho de 0% a 75% em meia hora. Já pensou isso? Já o Mi 9T, sem comentários, ele possui um carregador de 27 watts. Um outro diferencial aqui fica por conta do sensor digital. No Hyper, você vai encontrar o sensor digital nas costas do aparelho. Já no Mi 9T, você encontra o leitor digital sobre a tela. Então, pessoal, essa é uma análise dos dois aparelhos aqui, uma comparação dos dois aparelhos. Como vocês puderam observar, aqui o Hyper, ele se sobressaiu nas filmagens, tanto na câmera frontal, quanto na câmera traseira, né? Sobre as fotos com a câmera traseira, vai dividir opiniões aí, né? Se você prefere uma imagem mais natural, semelhante ao objeto fotografado, sim, o Hyper leva vantagem. Ou se você prefere uma imagem mais artificial, com cores fortes, mais saturadas, com mais luminosidade, sim, o Mi 9T vai levar vantagem. No hardware, nitidamente, o Mi 9T deu uma surra no Motorola One. É, se sobressaiu no hardware, né? Top mesmo o hardware desse aparelho. E vamos falar aqui sobre o preço dos aparelhos, né? Esse aparelho aqui, o Xiaomi Mi 9T, você vai encontrar ele por R$ 1.400 a R$ 1.600. Eu vou deixar o link ali da Bang Gold, que é uma loja confiável, onde eu comprei esse aqui. Eu paguei R$ 1.300, mas eu tive que pagar uns impostos aqui no Brasil, na alfândega, e foi para R$ 1.600 o valor que eu paguei nele, tá ok? Aqui o Motorola One Hyper, você vai encontrar ele. Ele foi lançado com preço de R$ 2.499, mas já caiu bastante esse preço. Eu consegui pesquisar ali, encontrei por R$ 2.400, mas na oferta de fim de ano ali, teve uma promoção ali que estava R$ 1.800 a R$ 2.000, cara. Agora está R$ 2.200, uma coisa assim. Também vou deixar o link ali na descrição do vídeo, caso você queira adquiri-lo. E é isso então, pessoal. Comparado aí os dois smartphones, agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dessas duas máquinas aqui. Deixe lá em comentários suas perguntas, as suas dúvidas, que eu vou fazer o máximo de esforço para estar respondendo você. Combinado? É isso então, até meu próximo vídeo. Se inscreva aqui se você é novo por aqui, beleza? Escreve aí, não dá nada. Escreve, toca no sininho, clique em todas lá para receber todas as notificações. Estou indo dessa, fique com Deus sempre. Deixe um like, brother.